O que é esse projeto de conta piloto? O que é esse projeto de conta piloto? Ele tem seis módulos independentes. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa com bioetanol e você quer levar essa pesquisa para uma escala semi-industrial, esse centro vai te oferecer a infraestrutura para você escalonar o seu combustível até a etapa dele sair dele e ser aplicado para a indústria. Então, você não precisa arriscar. Você tem um centro que te oferece infraestrutura, não só de equipamento, mas a parte de gestão, todo esse saldo que é muito grande, a gente sabe, do que a gente faz no laboratório até o que é aplicado na indústria. Então, eu acho que esse projeto de plano piloto, ele é o coração desse centro de combustíveis. Bom, o laboratório de Biosciência, ele trabalha bem mesmo nos planetulares, desenvolvimento de fármacos com os médicos, então tem muita gente de biomedicina trabalhando bem também. Biologia computacional, por incrível que pareça, eles colocaram muitos teóricos para fazer simulação dessas fármacos com interação com materiais biológicos, patógenos, biocatálise e biologia e biologia. Mas, de novo, estou sempre apresentando as coisas que me chamam mais atenção, né? Lá, ultimamente, no laboratório, a gente está trabalhando com o que a gente chama de laboratório. biológico. Então, a maior parte da nossa pesquisa, tanto na minha, na aeronave, na aeronave, na aeronave, na aeronave, mas também na massa de biologia, está voltada a você fazer chips que vão circular, como seria, por exemplo, aqui, a gente tem um sistema de um rim filtrando sangue, como ser humano, sem usar animal. A ideia é que vão separar quando está fazendo esses experimentos com autódromos e as coisas. Então, acho que a pesquisa de lá, biológico, está bem desenvolvida, tem uma galera só trabalhando com isso. Tem um laboratório de nanotecnologia, esse aqui, pra mim, principalmente nessa área, pra mim, trabalhando com materiais, ele é um laboratório muito importante, porque nem todo mundo tem acesso ao RFM, mesmo sem implemento barato, mas aqui a gente está falando de microscópia eletrônica de maquetura, microscópia eletrônica de transmissão, laboratório de transporte elétrico, toda a infraestrutura que você precisa pra montar, um dispositivo, pra emitir, isso é simplesmente o net da proposta. Vai pro centro, você tem um laboratório que você pode preparar sua amostra e fazer o que a gente chama de pesquisa de congelação, né? Então, a transmissão, vai fazer distopia, fazer FM, laboratório de uma tecnologia, que oferece muitas possibilidades. E o laboratório de um síndrome, que é o laboratório do trabalho. Então, isso aqui é a missa de síndrome do laboratório do síndrome. Vocês terão uma ideia do tamanho que isso é? Isso aqui são computadores. Então, isso aqui é um laboratório gigantesco. É, eu vou explicar o que é cada parte desse mundo aí, mas antes disso... Então, o laboratório de um síndrome, então, ele é o único laboratório, ele é o único considerador de partículas que tem aqui na América do Sul. No caso do síndrome que a gente está acelerando são elétrons, sabe? Então, a principal utilidade desse laboratório é a geração de um síndrome, que eu vou passar um pouquinho que ele quer, daqui a pouco, é a instalação aberta dos usuários, mas além de prestar serviço para os usuários, a gente tem uma parte muito forte de pesquisa interna, por isso que eles contaram pesquisadores, e, o mais importante, que é o desenvolvimento tecnológico. Então, tem dois caminhos aí, bem claros, para quem quer trabalhar com pesquisa, e é uma maneira de você ver uma outra oportunidade fora da universidade. que o síndrome não se enquadra em professor, pesquisador. Então, é que a gente tem as outras possibilidades que o síndrome oferece, inclusive como um físico de linha. Então, o físico de linha é o cara que é responsável por manter aquele equipamento funcionando, e fazer desenvolvimento tecnológico, ou melhorar aquele equipamento, é uma das possibilidades que o síndrome oferece. que não é o meu caso. Como o síndrome não funciona? Então, é o princípio básico de todos os aceleradores de partículas, no caso do elétron, aqui nesse caso é o elétron, onde a gente tem que fazer o primeiro trânsito gerado. Então, esse elétron é gerado por emissão néco-iônica, se aplica uma diferença de potencial, esse elétron vai ter energia, se não é suficiente para sair daquele metal, como se fosse o método eletrônico que vai funcionar assim também, se aplica uma diferença de potencial, você acelera esse elétron, e essa parte onde você gera o elétron e acelera o elétron, a gente chama de linear. Então, trecho de aceleração linear. Então, esse aqui é a imagem, a fotografia do trecho de aceleração linear do síndrome. Se a gente quiser encontrar essa imagem aqui ó, que eu mostrei aqui atrás, esse trecho de aceleração linear ele não está aparecendo aqui perto embaixo da tela. Vou mostrar porquê. Porque quando esses elétrons eles são gerados, eles são gerados, a gente usa um equipamento que vai junto com esses elétrons emitir ondas de micro-ondas. Então, esses elétrons vão caminhar junto com essas ondas de micro-ondas como se fossem pacotes. e essa parte de ação aqui, ela não é benéfica para a saúde. E é por isso que esse trecho de aceleração é para que ele parte da técnica blindada por completo. Todos ficam totalmente que ele fica blindado, mas essa especificamente ela precisa de uma blindagem maior. Uma vez que esses elétrons eles são gerados nesse trecho linear, ele vai para um trecho que a gente chama de booster. Que é esse cara aqui. Trecho linear. Tem um trecho que dentro que ele não é circular. Ele é meio oval. Esse trecho é o booster. O booster é onde o elétron vai de mínima velocidade. Onde a gente vai acelerar ele até muito próximo pelos pantalos. Como que a gente faz isso? Se a gente olhar esse vídeo, quando o elétron caminha, ele passa por um booster. Esse booster ele vai gerar um para o outro. A filetação, quando é um antifrecho potencial. Então, ele é repente por um lado está indo para o outro. Então, ele caminha, ele entra com uma velocidade e sai com um movimento maior. Dentro desse trecho oval, você vai ter vários mecanismos. Vários mecanismos. Essas mecanismos que a gente chama de extensão. Então, lá no síndrome do U a gente consegue atingir por 99.999. Então, sai antes. Aqui no booster, você tem ali que são esses trechos que a gente chama de extradores. Que quando esse peixe atinge uma velocidade, ele sai da linha. E vai para aquele anel de fora. Esse anel de armazenamento. Então, ele vai para aquele círculo grandão. Quando ele está nesse círculo grandão aqui, ele já está com uma velocidade alta e suficiente. Eu não vou escrever a recada antes de mecanismos, não. Mas o importante é que a gente saber que esse círculo usando de fora ele é composto por trechos. curvilílios, retos, curvilílios, retos, curvilílios, retos, curvilílios, retos. O que acontece com um elétron? Quando ele sai do trecho, reta e faz a círculo. Alguém lembra disso? Tem a linha de radiação. É exatamente isso. Então, você tem trechos curvilílios, retos, curvilílios, retos, curvilílios, retos. Na hora que você consegue fazer a círculo, ele tem a radiação. Que radiação é essa? Radiação cíclica. O que é essa radiação cíclica? Então, a radiação cíclica, que hoje a gente produz, ela vai do infravermelho médio até aqui. Então, a gente emite toda toda essa parte do espectro. a radiação cíclica, a radiação cíclica, radiação cíclica, radiação cíclica, radiação cíclica, visível, cruvê, preto e vermelho. O que vai fazer com isso tudo? Aí vem a parte das cabanas experimentais, que é essa parte que eu mostrei aqui. Então, a gente tem trecho lineático, onde os elétrons são acelerados. O búrter, onde eles irão irão atender a velocidade. esse teleconferência são extraídos para o anel de armazenamento e daqui, quando ele faz a curva, ele é transmitido para cada uma dessas cadenas experimentais. Nas cadenas experimentais, a gente tem três partes. A sala óptica. Na sala óptica, é que você vai determinar qual parte da radiação você quer colocar. Eu quero trabalhar com o raio-x, eu vou selecionar o raio-x. O peixe não é peixe largo, né? Então, cada parte do peixe, fisicamente mesmo, corresponde a uma parte da radiação. A minha linha, por exemplo, é uma linha que trabalha bem para o raio-x. Então, tudo a gente tem. A gente tem uma barreira física. É um espelho desse tamanho, com um buraco. O buraco, o peixe é lançado no raio-x e reflete o raio-x. É assim que a gente pergunta. Parece simples. É simples. Tem linhas que são mais difíceis. Depende da linha que é trabalhar com o peixe monocromático. Então, você tem que tirar um comprimento de onda de toda essa radiação. Então, a complexidade da linha vai depender do que você precisa. Então, essa lógica, ela se separa do que você quer. Nessa travão experimental, onde você define o que você vai fazer com o seu peixe. E aqui é onde viram os controladores com o nosso caso do seu usuário. Então, a pessoa chega lá com um problema que ela quer resolver. Um. N técnicas. E ela vai mandar alívio para aquela técnica específica. Para aquela técnica específica. Vou falar um pouquinho do que pode ser feito assim. E a gente trabalha bem do lado de armazenamento. É por isso que tudo está cheio de habilidade. Quilos e quilos que não tem. Entre outras quartas de pobre. E outras coisas. Bom. Então, o básico seria. Você tem a ponte gerando a anossíndroma. Você tem uma ótica. Que vai definir ali quem você quer pegar nesse caso raio-x. Essa ótica vai colinar esse peixe para a amostra. E aí, depois vai infectar. De que maneiras. Então, bom. Se você não quiser pegar a resposta de energia da sua amostra. Você pode fazer essas técnicas aqui. Chames, fluorescência, microespectroscopia. Se você quiser olhar para o momento da amostra. Você tem todas essas técnicas aqui. Espalhamento. Que a luz interessa na amostra. Espalhamento. E aí, vai ter uma mudança no momento. Você vai conseguir definir ali a interação entre a sua amostra e a radiação. Você pode fazer a imagem. Que é uma das técnicas mais legais. Que a pessoa gosta de ver. Que a gente já está na hora. Que a gente está fazendo imagem. Que é uma técnica. Que é uma tomografia de raio-x. Você coloca um objeto. Um fosso. Uma pata de... Sei lá. Um animal com o pé. Que faz tomografia. Que a luz atravessa. Que é o raio-x. Você consegue ver a reconstrução da imagem. E ver todos os detalhes do que está editado dentro. É mais ou menos um espaço para a gente. Só que... Uma escala que provavelmente não dá para o momento de faltar de câncer. É mais ou menos. Só que... E também, as técnicas genônicas. A gente pode resolver experimentos ao longo do tempo. Não a constração. O ponto entre o vermelho. Enfim. Cada um procurar técnicas. Já sou algum problema. Então, dando um exemplo. Então, eu vou falar. Os três índices aqui, especificamente. Bem rapidinho. Vocês entenderam. Então, por exemplo. A linha de fluorescência de raio-x. Ela te dá detalhes para a composição química. Mas não só para a composição química do material. Onde esse elemento está dentro do seu material. Então, aqui ó. A gente consegue ver um contraste. Experiência de contraste. Onde está o cósmico. Onde está o cálcio. Onde está o pé. Onde está o pássimo. E isso, para cá. É assim. Absolutamente importante, né? Você quer saber exatamente onde está aquela droga que você injetou? Sistema. Microtomografia de raio-x. Você pega o seu objeto. Passa a raio-x por ele. A imagem que eu consegui. E através da reconstrução da imagem. Você tem detalhes. E termos. Você não consegue observar. Então, aqui por exemplo. É uma rocha. Eles estão me procurando. Eu não queria para você. É petróleo. Exatamente petróleo. Mas que eles conseguiram reconstruir na imagem. Saber exatamente onde estava. Cada coisa. Cada componente. Dentro dessa rocha. Que você colocou na máquina. Para você descobrir. Isso aqui é a gravação. E aqui também. É uma parte. Eu acho que é um papel. Então, olha. Isso aqui são duas imagens reconstruídas. Mas você pode cortar as imagens. Então, você consegue saber exatamente. Decortes. Detalhes. Dentro. Dessa região. Então, além do raio-x penetrar. Você consegue fazer eslaces. E sair olhando. Pedácio. 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 Essa é uma imagem. Da linha de bibliografia. No raio-x. Como vocês podem ver. O ano dos experimentos. Esses experimentos. Com uma. Principalmente na situação. Com raio-x. São coelhinhos de carbono. Então, você nunca vai falar dentro. Quando o experimento vai acontecer. A máquina só é ligada. Você tem um papel. Você pode sonar. A chave. A máquina só é ligada. Quando a porta fechada. E você cai lá. E você vai tirar a porta de fora. Não tinha isso. Não tinha. Não tinha. A direção. Não tinha. Mas uma. Uma das. As frentes. Que pesquisa do síclono. Que a gente fala. Que chama. Desenvolvimento interno. É. É. Como é a síclota. Bom. Eu falei que a gente. O síclota é um único. As escleradas de elétrons. Amém. Se você quer fazer. Alguma máquina. Algum. Um automador. Alguma coisa específica. Para essa linha. Você vai comprar. Onde? Então. A gente. É. A gente investe muito. Em desenvolvimento interno. Principalmente. Na parte de aceleradores. Parte de imã. Espelho. Tudo isso. É muito específico. Hoje. O segundo. Tem a autonomia. A gente faz a maior parte. Das. Peças. Que são usadas nas linhas. Então. Tem muito físico. Engenheiro. físico. Trabalhando com isso. Tem toda uma pesquisa. Na área de ultraalto barco. Porque as peças são específicas. De novo. Então. A gente tem um. Um. Um grupo. Que só desenvolve. Peças de ultraalto barco. Pra cima. Na área de ultraalto barco. Por exemplo. Tem um. 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 ou construir um outro grupo para desenvolver essa tecnologia, ou ensinar a parte da indústria para ser a peça para você. E não quando você acaba desenvolvendo uma tecnologia específica, você consegue vender aquilo com um novo grupo que tem interesse. Começamos um dos trabalhos no símbolo. E a parte do símbolo que a gente chama, que é o desenvolvimento de dispositivos do sistema de linha de luz. Por exemplo, a gente vai ter essa coisa hoje em resfriar amostras para fazer a nossa espectroscopia. Só que dependendo do sistema que você vai inserir aqui, o nosso, que eu vou mostrar para vocês, a nossa linha é um AFM, acoplado com luz. Isso não pode ter vibração. Isso não pode se mover. Então, a gente tem um sistema, um grupo que desenvolve dispositivos para ser inserido na linha de luz. Então, de acordo com a demanda que você tem, o grupo vai desenvolver a tecnologia que você precisa. Nem tudo você consegue comprar. E a galera que está fazendo isso, técnicos, engenheiros, engenheiros físicos e físicos também. Bom, no ano que vem, a gente está de mudança. Então, o LNLS, que é essa máquina que eu mostrei para vocês, que já é antiga, né? A gente está de mudando para o símbolo, que vai ser o novo acelerador. Então, a gente foi mudar daquele que eu mostrei para esse aqui. Esse aqui é o projeto, esse aqui é o estado. Não é o espaço atual, até um pouquinho, mas, não sei lá, já tem dois meses. Então, ele está praticamente pronto, a partir de estrutura, está praticamente pronto. Esse prédio vai ser inaugurado ao final do ano. Só que você tem uma noção de tamanho, todo aquele anel que eu mostrei, o que ela disse de cima inteira, vai dentro do meio desse. Então, esse... É uma obra de grande porte. As pessoas passam lá na porta e estão perguntando se é um estado. Tipo... Vocês devem mostrar o tamanho. Então, aqui, ó. Esse aqui é o anel. Esse é o novo. Mas, tá bom, vocês já tem o símbolo. Por que vocês estão construindo o novo novo? Então, tem três coisas que definem o peixe, essa radiação que a gente usa. Que são um conjunto, né? É a quantidade de portas, pelo comprimento de onda. A emitância é a mãe da fonte dessa divergência, que é o nosso atual problema. O nosso peixe é muito divergente. Então, é difícil pra você fazer um pouco. Então, é como se hoje a gente estivesse iluminando esse objeto com essa fonte aqui. No símbolo que a gente vai fazer, é isso aqui. Então, você vai ter um corpo muito melhor, menor na sua avança. E, com isso, a gente vai ter o corpo. Vai definir, por exemplo, de nanodifração de arx. Hoje, o que a gente faz é microdifração de arx. Então, vocês viram lá? A Jenaíra mostrou o carro na dela, tá crescendo lá, os triângulosinhos de E.V.O.S.2. Um futuro não vai poder fazer a distração desse triângulosinho. Porque o esporte vai ser muito menor do que a nossa. Você vai poder crescer, enfim. Você vai poder trazer o crescimento e estudar o que que tá acontecendo ali em tempo real quando esse cristal está sendo contado. Pra biologia, isso é muito importante. A gente tá falando de células, de coisas que tem o quê? Às vezes, menos, no mínimo. Como é que você vai conseguir olhar pra isso? Um esporte de 3, 4, 5, 10 metros. É impossível. E a gente tá caminhando, muito rapidamente, pra essa escala de nanodifração. Eu queria que vocês terem uma noção de um gráfico de evidência de símbolo pelo mundo. Então, aqui é o Paulo da evidência. e aqui é alguns anos de condicionamento. Então, os símbolos mais novos... Tá sendo construído aqui? Ou já terminava a construção? Eles estão aqui nesse nível de mudança. Os filhos saem exatamente o quê? Comparado com os melhores símbolos do mundo. Você sabia que tinha os símbolos dos filhos? Engraçado é que eu sabia que tinha símbolos dos filhos. Mas eu sabia que tinha antes e que eles eram mostrantes. Por isso que a gente ficou com essa curiosidade aqui. Esse é um dos mais famosos, é um dos mais sólidos que elas conhecem. como é um foco bem peculiar, vocês podem ver. Um dos mais bonitos, né? Que é o S&R aqui na França. Você vai trabalhar nessa vista ruim, terrível. Nesse lugar feio. Estão vendo que o símbolo não está bem no meio da cidade? Na verdade, todo mundo tem maior necessidade de trabalhar no símbolo. Esse símbolo contra a Austrália, junto com o NDLS, esses são os dois únicos símbolos da Miss Fertil. Não tem um lugar. Tem um símbolo contra a Jandana. Ele tem essa forma também. Bem peculiar. Não me pergunte por quê, porque isso deve ser cultural. Realmente. Parece um tempo. Realmente parece um tempo. Realmente deve ser cultural, mas é... E o que é o preto, na Alemanha. Eu coloquei esse símbolo aqui, porque... Essa parte de fora, dentro do que a gente está vendo, todo esse símbolo contra a Austrália. Demais, né? E, por fim, o Spring. Que é o símbolo do Chacol. E o mais peculiar desse símbolo aqui, vocês sabem sobre o quê? É o tamanho de uma linha de luz. Então, é aquele linha de luz longa. Isso, porque dentro do ponto, você quer focalizar esse beijo. Lá no Ciro, a gente vai ter linhas também longas. Obviamente, não tão longas quanto essa. Mas, teremos também linhas longas. Relacionadas com o mundo. Qual é o que você tem lá no Ciro? Bom. Antes de eu falar um pouco da técnica, que é a técnica que eu estou usando o símbolo, eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade ou algum tipo de símbolo de laboratório, ou possibilidades... Você quer saber como é que está aí? A técnica que eu estou usando as propostas? Estava falando com o caso. Ó. Tirando o LNLS, porque a gente está de mudança, os outros laboratórios, eles são independentes para ter propostas em períodos aleatórios. Então, por exemplo, o LNNANO, que é o laboratório de nanotecnologia, ele abre propostas a cada três meses. Então, você pode estar sempre, dependendo de onde você quer ir, você pode estar sempre submetendo a propostas. E, assim, é muito possível que a gente feche nesse semestre, agora, e só vá juntando o LNLS. Mas, obras lá vão, né? A gente vai ter um anúncio tecnológico muito grande, então, assim, se tudo der certo, daqui a um ano nós estamos de volta. Vamos voltar com isso. É... É... Você falou sobre os fichos, não é? Que são testados nos anos, não é? Como dizem. É... Em relação a... Os seres humanos se dizem estruturamente, talvez, se fossem testados em relação... Não sei, não é? É. Aí, eu queria saber o seguinte, é... Existe essa possibilidade de testar os seres humanos sem se prejudicar a pessoa, assim, ou não? Na verdade, assim, eu... Eu... Estou afirmando. Estou afirmando. Estou afirmando. Mas, esses... Estes testados nos anos, eu não estava falando só para cá, por exemplo, para o LNLS, para o exemplo lá do... do cimento ano do futuro, né? Poxa, eu preciso ir um pouco dessa história, né? Tem até uma indústria que está envolvida. Mas, uma das perguntas que a gente tem que fazer, quando a gente inclua um novo material, algum ambiente, por exemplo, como esse aqui, o que esse material vai fazer com o nosso corpo daqui a 20 anos? Para você ter essa resposta, tem que esperar 20 anos. Então, o próprio... O processo, ele é um pouco mais longo do que... Do que... Do que... Como humanos, o processo é um pouco mais longo do que a gente demonstraria. Porque a resposta de algumas formas do nosso corpo vai parecer... ... ... Então, esse... O caminho de você fazer um lado aqui, não é... não é para pressar, para experimentar o humano. É mais mesmo que você... minimizar o fato de você fazer um experimento em animais, e você pode fazer produzir ali no laboratório, no ambiente, muito parecido com o que você viu com o humano. Porque com humanos, eu acho que tem um buraco um pouco mais baixo. ... 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 você ativa o nitro vermelho, ela vem de dipola elétrica. Ou seja, o grafeno, que é só formado por carbono, os dois carbonos atraem igualmente o elétrico. Então ela não tem dipola elétrica. Então o grafeno não é ativo nitro vermelho. O nitrito de bólo, você tem um nitrito de bólo em que o nitrito é muito mais elétrico negativo que o bólo, ele atrai fortemente o elétrico, você vai criar um dipolo. Quando essa molécula vibra você vai ter uma modificação desse dipolo, por causa da distância entre esses átomos. Então o nitrito de bólo é ativo nitro vermelho. Essa é a muita diferença. A gente consegue identificar ligações químicas, alguns materiais que se ativam no man, alguns materiais que se ativam no vermelho, 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 que ao contrário da Genaína, eu não sei, mas qualquer material se ativam no vermelho. Mas vai compreender. Geralmente, a técnica usada para a gente saber um pouco sobre a composição química do material é o FR de bancada, convencional. Como que ele funciona? A gente tem uma fonte de bancada, uma fonte de infravermelho, tá? Ela vai começar por um espectrômetro, um detector, e a resposta que ela vai dar para a gente é o interferograma. Se você fizer em física aquele experimentozinho, interferograma demais, você tem um espelho fixo, um espelho móvel, aí você vai mexendo o espelho móvel, e a diferença é que ele tem de caminho para te dar interferência construtiva e negativa. A diferença aqui é a seguinte, você vai ter a interferência construtiva e negativa entre o peixe que passou pela amostra e o que não passou pela amostra. O que? A diferença entre o que passou pela amostra e o que não passou pela amostra ficou absorvido no material. Nesse caso aqui, não tem amostra. Então, o espelho que a gente vai vendo aqui é o que a gente chama de break ground, que é o que tem lá. Água, carbono, dióxido de carbono, água. Aí eu vivo a minha amostra, coloco ela ali, entre o espelho móvel e o detector, passa o introvermento. Quando subtrair o background desse espelho móvel, eu poteço esses espelhos aqui relativos à absorção. O material que você vai absorver exatamente aquela energia que precisa para vibrar. Isso é muito específico. É específico de cada material, de cada ligação. Então, C contra C vai acontecer numa frequência específica, C, OH e outra. E é isso que caracteriza o material. Então, olhando para todos esses espelhos aqui, e indexando eles, olhando para ele, o que acontece? Eu consigo saber quem é aquele cubos. No caso, ele é a massa lógica. Então, esse equipamento da FTR com visão, ela é muito comum no laboratório químico. Visita também. Só tem que ter uma probleminha. Probleminha dele, é a resolução. Lá no síncrono, antes de eu explicar qual é o problema da resolução, a única diferença desse experimento aqui, para você fazer o experimento igualzinho, usando o síncrono, é que a fonte vai ser 10 mil vezes mais brilhante. Então, se você está numa fonte 10 mil vezes mais brilhante, você tem um espectro muito mais intenso, muito mais bem definido. Você poderia ter um espectro com o síncrono? Sim, a gente acabou de comprar. Como ele vai funcionar, saberemos daqui algum tempo. Além disso, é um peixe que a gente chama de banda larga. Geralmente, esse CTR deslocado, ele só cobre uma parte do espectro de fundo do meio. O nosso peixe, ele vai cumprir toda aquela parte verde que eu mostrei para vocês. Toda aquela parte verde, todas as alterações. Porque o síncrono não gera o peixe de banda larga. É característica da fonte. Agora vem com o que? O que a gente quer fazer? O que a CTR de banda larga não serve mais, tá? Esse tipo de problema, provavelmente essas técnicas são motivadas por problemas biológicos, né? Por resolver algum problema de saúde, de medicina. É isso que move uma boa parte do avanço dessas técnicas. E uma delas é uma célula de amanejo, mostrando que quando você tem uma célula cancerosa, ela se liga a uma célula saudável por esses micro-canais. Na verdade, são nanocanais. E uma das perguntas que você sabe, isso aqui é uma imagem de mitoscombreia exólica de estágio metástase. Uma das perguntas que você consegue responder é o que acontece com esses micro-canais. Porque você compara que se eu souber o que acontece aqui, eu vou saber como essa célula está prejudicada, ela se comunica com a saudável. E se eu entendo esse mecanismo, existe uma grande chance de eu saber o que acontece com essa doença. Só que isso aqui, gente. Tem que ir filmando. Tamanho. E aqui vem o problema da técnica. É que o limite de distração, no EPE convencional, a gente só consegue localizar o hidroverbelho com até metade do comprimento de onda. Então, se eu tenho um hidroverbelho de 10 µ, eu consigo localizar ele em 5. Se eu jogar uns 5 litros nesse nângulo, nesse nângulo, eu vou ter informação química de todo o resto. E não vai fazer o meu problema. Então, quando eu faço uma letra de curva ir na luz, é usando esse refeixamento. Que é o que a gente chama de campo próximo, de interview. O que é feito é focalizar a luz na ponta do AFM. Aqui tem um palco a teórico que mostra que o campo elétrico na ponta dessa ponta é absurdamente maior do que o entorno do entorno. Especificamente no nosso setup, quando a gente faz essa ponta aqui, ela é uma ponta tão gold metálico. Então, quando você incide a luz, você vai polarizar, você vai ter uma separação de cargas. Essa ponta, polarizada, vai fazer o efeito de cargas. A imagem que a gente chama, vai polarizar o material ali também. Se ele, o corpo consigo ser o corpo polarizado. E vai funcionar como uma antena. Então, esse campo muito forte, intenso, que está confinado na ponta, vai interagir com a amostra. E quando a gente faz isso, a gente faz o que a gente chama de quebrar o limite de infração. Você vai ter uma sonda em que a luz que está ali não depende mais do comprimento da luz do incidente. Só depende da forma da antena. E quando a forma é uma pontinha de AFM, a gente tem uma nona sonda. E é por isso que a gente fala que a gente consegue fazer um nano-espectos fofinho. O que a gente pega é a luz que está espalhada da ponta. Você pega. Então, essa técnica, uma combinação do AFM convencional... Eu sei que a gente ainda falou, mas agora eu pedi. Porque talvez o pessoal não estava lá ou não conhecia a atenção. Como é que ele funciona? Tá? Você tem um laser. Que vai ser... Vai bater nas costas a ponta de AFM. E vai ser decretido no ponto atentor. E a pontinha vai começar o celular. E andar. Parece ser com isso na amostra. Quando ele encontra uma coisa mais alta, a ponta vai fazer assim. Por causa da interação entre a ponta da ponta e a superfície da amostra. Na hora que a ponta sente esse degrau, ela deflete. Quando ela deflete, a luz batida no ponto atentor, vai refletir também. E assim você tem a imagem da topografia da amostra. Esse aqui é o microstópolis para deflete convencional. A luz aí passa pela amostra. Atravessa. Vem para o lugar que vai fazer, ele vai fazer. Para referir a luz que foi. Passa pela amostra, a luz que não passou. E aí você tem aquele espécie de AFM convencional. O que a gente faz aqui é juntar esse cara com esse cara. E o monstílio em si. Então, isso aqui é a cara dívida do nosso experimento com o símbolo. Você tem... As proporções estão ótimas, né? Você tem um anel para armazenamento aqui. Onde os alertas são gerados. Esse feixe sai. Lá do símbolo. Vem para uma ótica especial que vai focalizar esse feixe. Esse feixe vai passar pelo menos que ele tem metade do feixe. Vai para esse braço para fazer essa interferometria. A outra metade vai para a amostra. Interage com a amostra. Volta. O que vai no atector? A gente tem imagem. E o que vai para cá? Fazer interferometria. Fazer interferometria. Então, a gente consegue fazer tudo. Usando esse equipamento. Ah, vou mostrar ele primeiro. A matirinha é essa aqui. Um milhão de reais. Se você conseguir ver. Então, a gente tem os atentadores. Aqui a ataca é a vantagem. O feixe vem por aqui. É andando com a sombra. Um pedaço para a amostra. Volta. O atentador. Vamos mostrar. É porque é o USB. É o USB também. É o USB também. O USB aqui não. Aqui, ó. Dá para ver. A gente tem um espelho. Um braço móvel. Então, quando o peixe vem para. Antes de chegar na amostra. Ele passa com o Windows Clip. A metade vai para o braço. Que vai fazer a interferência. Quando a metade vai para a amostra. Volta. Falaçada com o treinamento dele. E o resto. Ele ataca também. A gente está pegando de 650. 650. 2.200. Vai até 2.200. 650. 2.200. Abaixo de 650. Não é isso? Então. O que acontece abaixo? Abaixo, a gente tem intensidade. A gente tem feixe. Mas não tem detetor. Só tem um lugar no mundo que tem detetor. Que é o símbolo de um motor da Califórnia. É 10 ou mesmo. Não se tem outro lugar. E o mundo todo está olhando para isso agora. Muito mundo querendo. Todo mundo tem toque do vermelho. Essa região. Por que tem um toço de capolha nessa? Então. Tem que ter isso. Tem gente que a gente deve. Queremos. Queremos. Tem toda uma parte do desenvolvimento tecnológico. E quem quiser primeiro. Vai ficar livre, gente. Tem gente não aceita. Pode. Bom. Então. O que é que a gente consegue fazer nesse equipamento? Vou dar um exemplo básico. Uma amostrazinha. Simples. O que é que a gente chama de simples? Essa nota é o padrão do EFN. Todo mundo todo mundo comprou no EFN. Tem uma nota padrão para calibrar. Então. O que é uma nota que ele tem? SO2. Silício. SO2. Silício. SO2. É um negócio básico. Porque aí. Você sabe que aquela distância. Já vem com o nível do padrão. Se o seu EFN tiver uma forma diferente. Está descalibrado. Essa distância daqui até aqui. Tem. Tem um micro. Cada espaçamento moreno aqui. O que é que eu faço nesse sistema? Eu faço uma imagem de EFN. Automaticamente. Eu faço uma imagem que eu estou te chamando de imagem de campo próximo. Eu tenho imagem de EFN. E tenho imagem da luz espalhada. Então. Que é essa aqui que eu estou mostrando. A imagem de EFN. A imagem da degrauzinha. Essa aqui é a imagem de campo próximo. Está vendo que nós faço com o lado escuro. Do lado escuro. Do lado escuro. Do lado escuro. Só que eu vou dar para essa imagem. Eu posso passar aqui. Esse cara aqui. Interage com a luz. Diferente desse. Está vendo que a intensidade aqui. É mais forte do que ele. Quer dizer que esse aqui está refletindo toda a luz. Esse aqui faz o que? Absorna a vontade. E isso é verdade. Esse é o caráter que eu não tenho que conhecer. O problema de uma imagem de campo da base. Você está jogando um mundo de luz. Você não sabe. Qual é a parte dessa luz que está fazendo a sua feira. Mas você sabe. Alguém está fazendo. Além disso. Vamos vir nesse pontinho aqui. E fazer um certo. Qual é o tamanho desse pontinho? Eu estava na ponta. 25 não. Então eu consigo fazer. Passos. De 25 não. E pegar. Do espectro. Que é o meu vermelho. Desse ponto. Consigo fazer isso. Andando na amostra. E dando a equação contínua. Eu vou colocar aqui. E imagina também essa aqui. Então olha. Todo o CO2. Ativo do infra-BB. É a mesma que a intensidade de peredinha do resto. Todo o cirismo. Ativo do infra-BB. Não. Tem nada. CO2. Ativo do infra-BB. É a mesma que a intensidade. Em 1.6 cm na altura. Que é exatamente a ressonância desse material. Hum, quer dizer então que eu consigo saber exatamente na amostra que deve estar aquele robô do químico? Essa é a dela. É saber exatamente como as noções, onde que está aquela posição. Exatamente assim. Bom, esse trabalho aqui é o que eu construí, os trabalhos ali, e a gente quis mostrar qual é a sensibilidade da técnica. Porque não se sabe. Então, quando eu comecei a sensibilidade da técnica, essa sensibilidade aqui é pra esse polímero. Cada material é só uma porta de um freio, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, isso aqui é um espécie de ATR convencional do MMA. Um filme de polímero. Eu gostava de frustrar. Um filme de 25 nanômetros. Tá aqui, ó. Você consegue ver o CCO, CO6, CH2. Convencional. Aqui, tá? Um espectro de nanômetros, a nossa técnica, com os mesmos 25 nanômetros. A única diferença entre esse cara e esse, é que se você olhar o volume, você tá mentindo ali? O volume embaixo na tona. Comparado. Com esse tanto de volume de material que você precisa pra fazer a mesma medida. Se eu não me engano, é em torno de... Aqui, ó. Aqui eu tenho 10 a 14 de volume. Aqui eu tenho 10 a 4 de volume. Ou seja, eu tenho 10 a 10 menos volume de material. Para não seguir o mesmo certo. Então, essa técnica tem que ter uma sensibilidade muito grande. Então, você precisa de muito menos material. Quando você fala de coisas biológicas, vivos, você não tem algum motivo de servir. Às vezes, você tem um. Bom, além disso, dos usuários, tem muitos problemas de indústria pra gente resolver também. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é o exemplo de uma moneta filipérica. O cara vai lá, vai ter, é convencional. Ele vai usar quantos polímeros que ele tá usando no material dele tá misturados. Porque isso é importante para as propriedades mecânicas do polímero. Se você tem mais de um ou mais de outro, eles estão misturados de maneira não homogênea. Se você quiser usar ele por alguma aplicação, ele pode machar. Ele pode não funcionar. Então, é importante você saber qual a escala que ele tá misturado. E quando ele fizer o TIR, você vê os dois. Óbvio, né? Assim, um micro de peixe, você vai ver tudo. Quando você vem falando de um estéril para a sua pica, você consegue fazer, ó. Vai ter que fazer um dia nesse que ele é bem. Pontinho ou pontinho? E aí, quando você olha os estéril para os estéril, o pico de um polímero e do outro, você vê, ó, que eles estão em escala não, muito bem misturados. Então, em cima não, você consegue dar polo de um, polo de outro. Então, você pode falar que esse polímero tá perfeitamente misturado? Essas são algumas das perguntas que a gente vem de semana. Esse aqui também é um projeto muito pesquisador, ele é do LNAM, que ele trabalha com bactérias e ele usa uma partícula de sigla. E tem exatamente, eu não lembro até agora, porque ele não é forte, mas ele usa uma partícula de sigla e tem exatamente o formato da bactérias. E quando ele tá misturando no LNAM, ele não consegue saber quem é a bactéria e quem é a partícula de sigla. Olha lá, olha a bactéria dele. Então, a gente vem com a lança da ecoscopia, consegue medir o DNA, então com a bactéria 2 e a bactéria 3, que obviamente não tem gacílica, né? Então, bactéria... Esse aqui também é um ponto de problema, que é um problema de salto americano, e muito interessante porque eles estudam biólogos, eu acho que sempre perguntam essas coisas, né? Enfim, eles estudam transporte de fusível dentro da célula da planta. Então, eles queriam saber onde estava um composto que eles chamam de lignina. Eles sabiam que essa lignina estava dentro dessa membrana, que eles chamam de pitmic brain, e vocês não sabiam a bactéria. E essa lignina tem uma função muito importante nesse transporte. Então, eles vieram aqui, portaram... Essa planta... Tá vendo? Isso aqui é o... Isso aqui de cima, onde é o transporte. A gente vê ele quando está o transporte, ele vem aqui. E conseguiu achar aonde estava a lignina naquela... Naquela parte específica que eles queriam correlacionar com o transporte ou não. Então... Uma das aplicações. Esse trabalho que eu mais gosto, é um trabalho de Rossana, ela é uma pesquisadora da Suécia, ocupada mais forte ou do símbolo. É íntimo, mas... Por que eu vou falar que eu com símbolo não vou usar o símbolo de vocês? Atualmente, tem três máquinas iguais a essa no mundo funcionando. Essa é um símbolo em Berkeley, na Califórnia, na EDS, e no PTB, no Alemanha. Então, um símbolo. Esse tipo de equipamento com laser tem em alguns lugares que funcionam, mas com símbolos só tem esses três. Então, é demanda, né? Você manda para posto, posto que aceita. Vocês aceitam lá, aceitam aqui. Enfim. Ela está usando Alzheimer. Então, olha o que ela fez. Ela cresceu com a rede neuronal em tipo de substrato de louco. Aí, ela está querendo associar o Alzheimer à presença... Não à presença, né? À modificações com o vírus da proteína. Então, ela pega neurônios saudáveis, vai lá em média e olha tudo que é o vírus da proteína nesse neurônio saudável. Ela vai pegar neurônios apertados com Alzheimer e mede e vê modificações no pico da proteína em neurônios não saudáveis. Então, ela está querendo fazer essa compelação entre a doença e o Alzheimer e essas modificações da proteína. E, por fim, é o que eu queria falar para vocês um pouquinho e mostrar como é que faz, é os materiais polaretônicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não faz parte do escopo dessa apresentação. Mas, o que a gente tem feito lá na mídia para viver é o que a gente chama de... O estudo de materiais polaretônicos. O que são esses materiais polaretônicos? São materiais que eles transportam, como a gente chama, que eles transportam poláricos. Basicamente, esses poláricos são entidades híbridas. Quando você pega a luz confinada na luta da ponta e essa luz, ela se acopa ou com elétrons ou com fônus e começa a propagar nesse material, a gente chama de poláricos. Quando você acopa com elétrons, a gente chama de plasmas poláricos. Quando ela se acopa no fundo, a gente chama de fônus poláricos. Tem extra-poláricos, magno-poláricos. Na nossa linha, especificamente, a gente chama de plasmas poláricos, que é grafeno, fônus poláricos que são isolantes. BNs e tal, como falamos hoje. A nossa pesquisa é basicamente lotada para isso. A pesquisa inteira. Então, a gente está trabalhando com esses dispositivos polaretônicos. Novos materiais do efeito, que é o que eu quero saber. Todo mundo conhece? Todo mundo já põe o preto, comprar uma anelinha, uma pirâmide, né? Uma tacinha? Essa é a tela. Saiu um trabalho recentemente, mostrando que é um material bidimensional, doado grafite, que pode ser esfoliado. Tem muitas propriedades legais, eu estou dando um monte delas. Inclusive, esse material aqui funciona como um guia de ônibus. É da fibra ótica. Combinou o seu tempo? Adivinha quem faz isso também? Pois é. E, lá que mostra, a gente dá para esses materiais da nossa linha. Como eu estava falando, vou falar do tal, porque é mais recente. Está bem dentro do que a gente pode fazer. Porque um cristal bidimensional, tirando grafite, que é natural, esses sintéticos, eles custam em torno de 500 euros. Um centímetro de cristal. Eu paguei cinco reais por uma pedra desse armário, gente. E eu não tenho resultado. Então, você fala assim, ah, mas a gente precisa ser em 102, ter recados sobre tecnologia? Será? Bom, no tal, ele foi, recentemente, descoberto que o material 2G está soltando para a quantidade. Em 2015, pela análise e pela tal, o analista até circulando por aqui, né? Então, eles fizeram um trabalho teórico, experimental, mostrando que o tal pode ser, sim, esfoliado. Uma imagenzinha de aqui, com uma mão camada, com um de camadas e tal. O analista, no único trabalho, eles devem ter. Então, o resultado de banda, mostrando que esse cara, ele é isolante. Tanto faz-se na fórmula, na massa, na fórmula de nuvem. Vai ser sempre isolante, tá? Tem um outro trabalho também, no grupo do FMG, mostrando que ele tem como isolante. Ele é tão bom, como todos vão ser usados. O BN, o gráfico tem propriedades lindas e maravilhosas elétricas para se expanderem. Então, o segundo trabalho é sobre tal, com essa linha. E tem o meu trabalho, no papel do que eu venho aqui, que fala sobre propriedades só de resultado. Aí, o que eu pergunto, tá, né, já fiz essa pergunta se algum de vocês já fez essa coleção? É, a resposta é não, né? Acho que veio. Bem diferente. É óbvio que a gente faz isso no laboratório, com jalé, com luva, né, tudo bonitinho. Eu trouxe o tal porque ele não é tóxico, então ninguém vai morrer, né? Teoricamente. Cadê o laboratório? Daqui 20 anos, talvez, se te der alguma coisa, pode ser que seja esse palco aqui. É óbvio, de novo, a gente faz isso num ambiente mais limpo, tudo bonitinho, numa sala limpa, né? Com um controle de número de partículas do ar, tá? Então, a gente pega um pedacinho do cristal, mas é um pedacinho, gente, é um pedacinho mesmo. Você viu que ele até soltou, porque é um material lamelar, ó. Então, ó, é muito fácil você fazer as camadas deslizarem. Ele é um lubrificante, o tal também é usado como lubrificante, tá vendo? As camadas dele, eles colam com muita facilidade. A ideia é essa mesmo, bem facinho de tirar. Então, se a gente faz pegar um caquinho desse, mas quando eu faço caquinho, gente, olha, um negócio assim, ó, menor que isso. É um pouco como um diabo, né? É, né? Muito menor, não passa com a unha não, tá? Só porque aí não tem louvo aqui. Então, a gente pega um pedacinho desse tamanho aqui, menor, obviamente, do pedão grande, e começa a descolar, aqui ó. Entendeu? Quer fazer? Uhum. Então chega aí. Se divirta. Pita, pinça, pedaço, tá lá. Tudo que tem direito. Quanto maior o pedaço que você pegar, mais maior vai ser o sofrimento pra poder esfoliar. Ah. Entendeu? Então, quanto menor o pedaço, porque você pegou um pedaço pequeno, você vai ter que fazer várias vezes até se enxergar mais nada. Porque o que a gente tá querendo é uma camada atômica, após as dez. Uma camada digital que tem um nanômetro, que você não vai ver. Então, quer dizer, enquanto você estiver vendo coisa na fita, não tá bom. Certo? O ideal é não ver. Tem mais, gente. Vocês vão ficar à vontade. Vamos na massa, galera. Vocês estão com medo? Epa, vamos na massa, hein? É meu copo de água, hein? Cuidado. 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 Pode fazer isso infinito, né, amigo? É. O céu é o limite. Pode vir cá, gente. Tem muita fita, tem muito sal. Porque é do barato. Do barato eu posso fazer. Vou pegar um... Ah, não sei se foi assim que o cara pôde. Foi. Foi assim. É mesmo o papel. Foi. Pois é. O cara fez muita coisa, obviamente, depois disso pra ganhar o prêmio do papel. Mas, entretanto, contudo, tem que acreditar que isso aí ia funcionar. O que é o mais importante. É fé. E trabalho. E fé. E trabalho. Então, vou falar um pouco disso, depois que vocês folhearem aí, sobre outras pedras, outras... A gente pega lá, passa no braço, precisa pra ver... Eu sou a loga, eu já juntei em meio pra todos os geólogos, mas eu conheci, procurando algumas pedras. Se vocês quebravam ainda no meio, vocês não podem ser cheio da... Me encontram com o e-mail. Sim. Se não tiver mais cola, ela não cola nela mesma, porque a interação dele com ele é muito fraca. Então, você só consegue escolher onde tem cola, depois que acabou a cola, tá a cola mesmo. Enquanto tiver fita aqui, fazia, sem foco, eu não vou voltar a continuar. Não? Não? Eu vejo fita vazia. Eu fui professora, né? Eu tenho boas páticas de aviação da aula nas coisas. O grafinei, 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 o grafinei... Eu tenho uma proposta com a ALS para tentar medir lá, no infravermelho, porque... Hum? Acho que foi de onde não? Eu já... Né? Você lembra? Aquela vez que eu fiquei procurando louco? Era isso que eu queria fazer. É? É, era. Você estava dizendo coitada, né? Eu sei que a minha filha é só de você que vai querer. Eu sei que é. Mas olha só, eu publiquei. E se essa é a espontânea que a gente não pode publicar falando de modo de curação e tal, o analista falou pra gente, não tem cirurgia no grafine não. A gente não é capaz de fazer. A gente não é capaz de fazer. Você é capaz de fazer. Nós não estamos capazes de fazer. Mas é, toca olhar isso. Eu acho que é interessante esses tempos. Eu vou te mostrar que a assinatura espectral, com a vontade de pegar poucos, muda do número de camadas. Muda drasticamente. Então, assim, com certeza... Mas que eu não sou capaz de fazer isso. Você já sabe. Tem um grupo lá? Tem. Eu sou auditária, mas eu não vou dar uma possibilidade. É uma possibilidade de mudar bem clarinho isso. Bem clarinho isso. Aí você põe o substrato. Você pode pegar o substrato? Claro. Vai dar pra você ver. Não gasto nada. Não. Mas fica gravando. Olha só assim. É, mas a Malacaxeira eu acho que é bem mais fina, e ela é um planinho, um pouquinho maior assim. É, eu acho que era o Samara, mas isso não adianta. Olha a tecnologia, né? Só que eu acho que a Malacaxeira deve ser mais gostaria. E depois? Quem não fez ainda? Estou vendo dois da próxima, três da próxima. Quem não fez ainda? Cadê os teórios do grupo? Então vamos te mexer. Mais algum? O professor, ele não fez um cantinador, ele fala que ele é teórico. Mais algum teórico aí? Alguém que não fez? Quem não fez? Só fui comprar. E a Tia Mãe? Tia Mãe? Tia Mãe? Tia Mãe? Tia Mãe! Tia Mãe! Vai, vai, tem que ter, para. Tia Mãe, tudoima. Tia Comprisa! Tia Ludovica Peraí, eu sou brinca. Desculpa pra gente entender isso. Mas eu estou brincando. Eu estou brincando com as duas palavras. Mas eu descobri com essa fita. A Azul é com a impressora também, mas eu só compro o couro dela, bem mais barato. Porque eles estão usando pra fazer alguma coisa de impressora, não é vista pra embalar, enfim. E aí a gente comprou um rolão. Com um grito do valor dessa aí que a gente comprou aqui. É a mesma fita. É a mesma fita de impressora. Na realidade, ela vê esse problema de qualquer impressora. Eu já vi essa fita aqui. A gelada... A oração deve ter uns dois anos. É, eu estou tomando as coisas grossas. Mas na hora que os jogos que eu estava fazendo também, a gente tem que ter uma coisa. Pô, o que tem que estar feminino é o seu. É, é, é. É, é, é. 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 É. É, 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 é. Igual ao talco, gente. Tem um monte de minerais. Muito parecido com ele. Pô, a gente tá em Minas Gerais, né? Eu tô estudando uma pedra agora chamada Ripsita. Muito parecido com essa. Tem N propriedades óticas muito legais. Tem uma que chama Ripsita. Não são estranhas. Tem uma que eu pedi pro geólogo também, que é muito parecida com essa aqui, mas a cadeia é muito maior. Então, você tem mais mod de migração. É uma mina de ouro, né? E se você provar que as propriedades são melhores, porque esses sintéticos que eles estão vendendo por aí, um dispositivo, um chip, que iria custar, sei lá, 100 dólares, passa o salão. Porque isso aqui é o quê? 500 vezes mais barato do que o outro. Então, a gente tá caminhando pra esses cristais. O talco, a cor dele é relacionada com as impurezas. Então, o nosso talco, ele é dessa cor. Porque aqui, as impurezas dele é ferro e alumínio. Porque nós somos indígenas, né? Na China, existe o talco negro. Então, ele sofreu bastante trabalho com o talco negro. Porque lá, o dopante é outro. Então, quanto mais branca a pedra, mais cura. Na Itália, também, tem um talco laranja. Não sei o que que tem. Trouxe um pedaço. Quando eu estiver dentro, eu vou ver o que que acontece. Então, essa pedra é bem característica de milhas milhas. Nossa. E a gente tá fazendo pesquisa com isso. Beleza. Então, eu vou marcar uma pedra pra vocês ali. Porque tem que ver o ponto de limpeza. Bom, uma vez com essa técnica super sofisticada de preparação e da amostra. Quando você pegar essa metinha, que eu coloquei aqui para mostrar. E olhar o meu traçador de olhos, você vai ver o meu. Marcos pedaços, de várias cores. Cada cor, elas vão no último canal. Você vai lá e vem e vai olhando. Bom, a gente tem um sistema de transferência, onde eu consigo empilhar. Marcos diferentes materiais aqui em cima do outro. Só pra dar uma ideia mais ou menos de como isso funciona. É assim ó. A gente pega o substrato de olhos aqui. Com talco eu escolhi ele. Com a nuca, com a pinça. Aí, eu tenho que colocar uma outra matéria não em cima. Vamos colocar o grafeno. Tá? Porque o grafeno é legal. Eu venho e escolhi o grafeno numa membrana transparente. Por que transparente? Porque se eu quero empilhar o grafeno em cima de alguma outra coisa, eu tenho que ver através dele. Pra eu colocar exatamente onde não quero. Então, a ideia é essa. Você pega o grafeno de baixo e coloca no substrato. Pega o grafeno de cima e coloca uma membrana transparente. Fogo lá e passa com a costuminha na mão. Pra eu saber se é colocar nada, se é ficar nada, se é ficar nada. Achei que é colocar nada. Vem com o sistema de transferência. O que é um sistema de transferência aí? Ele é um microscópio comum. A única diferença é que eu consigo... Eu consigo ter uma... Eu consigo movimentar mais. Eu consigo trocar o foco dele. Fazer uma distância bem boa. Porque, ora, eu tenho que olhar o cara que tá aqui embaixo. E, ora, eu tenho que olhar a membrana de cima. Então, tem que ficar subindo, descendo o foco, pra que eu vou aproximando, tentando virar, aproximando, tentando empilhar. Quando essas camadas são bem próximas, eu esquento o substrato. Quando eu esquento o substrato, eu esquento a membrana. Quando eu esquento a membrana, eu gravei o sol. Acabou. No final, você vai ter um em cima do outro. Com a membrana de cima e a membrana em cima. Essa camada é a medida que eu não tirei como no fim. No final, que a gente tem... Palco. E grafim. Eu acho que é uma imagem aqui. Aqui, ó. Vocês tá pra ver. Mas, ó, esse verdão é igual. Aqui, ó. Tem uma mão que vocês tá pra ver. A gente tem uma parte de grafim aqui. E aqui em cima. Se eu estiver dando jafim, eu já conheço esse vídeo aqui na sala. Mas, enfim, a ideia era essa. A nossa perigrafia é pra cima do cálculo e também do filístico. Que eu quero comparar. Eu quero saber como é bom. O cálculo é como substrato. Então, você pode colocar Y. O seu limite, né? Vai pegando o seu limite. Com esse sistema aqui também, o nosso sistema comprado. A gente montou no símbolo, usando uma foto alinhadora. A foto alinhadora é um sistema que a gente tem que fazer fotografia. Então, nós colocamos a máscara, coloca um polímero que está em cima da luz. Joga a luz. Onde passou a luz, o polímero vai ser ou removido, ou vai ficar também no tipo de polímero que você quer usar. E depois, você tira aquele resto de resíduo. Deposita o metal. Se você for transporte ou não. E, no final, tem contatos metálicos em cima do material. Por que a gente usou uma foto alinhadora? Porque a foto alinhadora, ela é justamente por isso. Ora você coloca o foco na máscara, ora você coloca o foco na amostra. A gente pegou uma máquina dessa velha com uma parada lá. Não tinha lanta para fazer fotografia. Já tinha então o negócio do foco ou não. A única coisa que eu fiz foi trocar a parte onde você coloca a amostra. Tudo numa mesa que aquece. Então a gente mandou fazer, contou as resistências. Pra que ser em baixo, controla a temperatura. Não virar. E aqui é a imagem das coisas funcionais que a gente faz. A gente consegue fazer capacitores. Ponte brutal para isolante. O grafeno ambiental é atuado em cima. Então a gente consegue aplicar quanto elétrico daqui para cá. E fazer o transporte entre o grafeno. Você aplica a tensão daqui para cá. E os elétrons do grafeno. Esse movimento de um lado para o outro. Então esse é um dispositivo convencional. Então assistiu. E o que a gente faz é aplicar a luz. E levando mais um pedaço da luz. Se apóbulam ali dentro daquele que a gente chama de dispositivo autoeletrônico. Isso aqui conta uma lista que fez traje de um monte de sujeito no trabalho. Ele calculou todos esses mônus. O talco tem mais de 64 modos ativos no primeiro mesmo. A gente interessou com os 30. Que tinham possibilidade de serem observados experimentalmente. Qualquer necessidade. Ou seja, falando de processos. Enfim. Tem um monte de moda de gerar. Para a composição da nota. Então a gente preparou esses 30 aqui. Que poderiam ser observados no primeiro. Só que no ciclo da nossa análise experimental. Só cobre isso aqui ó. Então a gente só conseguiu ver. Qual ponto ele é esse. E a gente só consegue observar a vida. Respondendo a sua pergunta na vida. Daqui para baixo ó. Tem esse problema de livro? Eu tentei mandar uma proposta para ver esse ciclo do ano. Que tem esse ciclo do ano. Que tem 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 ciclo do ano. Bom. Como eu vou fazer? Para ver vermelho convencional. Num look. Então ó. Isso aqui é a solução. Isso aqui é a repetividade. Então a gente vê que os modos estão aqui. Quando eu venho para a nanospectroscopia. Eu consigo resolver e ver esse problema. A questão toda é. Olha como o espectro de pravermelho. E variando o meu framás. Então. No ATR. Comenzional. Eu só consigo ver. Daqui para cima. Por causa da espessura. Ele é limitado por espessura. Você não consegue medir poucas camadas. Além do tamanho do. Do peixe ser grande. Você é limitado por camadas. Você é limitado por camadas. Você não consegue medir. Trinta. Na despessura. Se fosse um filme fino. Eu conseguiria. O peixe ser alto. Todo mundo fraco. Obteto de todas as maneiras. Dá para a gente. E aí tem outro detalhe. Olha a diferença. Dessas duas ressonanças. Para um modo de centenação. Para centenação. Para centenação. Para centenação. Para centenação. Para centenação. Para centenação. Porque essa região aqui. Tem três modos degenerados. Com o número de camadas. Isso vai virando uma coisa. Então. Realmente. É uma loucura. Então. Sem uma despertação. Vista. A gente não consegue resolver. Para o número de camadas. A gente não encontra um ano. E a mais. Então. A gente tem. O que a gente chama. De exato espiritual. E. Os modos. Eles variam também. Muita disposição. Para o número de camadas. Posição. Intensividade. Forte. Mas. Precisa de 100% da onda. Precisa da onda. Porque. É. Para modificação. Para modificação. Eu nunca me atende. Fazer. Intravermelho. De outra maneira. Esses focos. Que não seja. TR. Que não as espertoscopias. Não as espertoscopias. Que é que eu tinha. E o ET. Começando lá. Podia mostrar. Que fazia uma diferença. Se ele pescava. Então. Assim. Eu nunca fiz. De outra maneira. Deve ter uma outra maneira. Se a gente podia. Olhar esses todos nós. Ver como isso pode ser feito. Até porque. Eu só comecei a trabalhar. Com o introvermelho. Quanto. Eu fui para a língua de um aspecto. Sofio de introvermelho. Que tem um alimento. Bom. Só para terminar mais aqui. É um artigo recente. Esse. Esse. Que ele fala. Que tem mais de. Dez mil. Materiais. Que podem ser facilmente. Escolhadas. Dez mil. A gente faz muito pouco. Esses materiais. Tem um mundo. Aí. Fora. Esses minerais. Que são específicos. E com certeza. Relacionados. A essa lista. Então. Tem um mundo. De coisa processurada em. N possibilidades. Bom. O que eu tenho feito. Na linha de introvermelho. É o que a gente chama. De positivos óculos humanos. Eu não vou entrar nesse assunto. Só para vocês terem uma. 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 couples. Que isso. Que eu estou. Estudando agora. Quando. Passa. Técnic. De. tem duas partes do aspecto em que a luz é aprisionada. Você tem a infusão de anatomia de onda. A gente chama de esses fônus que ficam ali acoboados com luz, numa região bem larga do aspecto, procuram o dedo de bola, a gente chama disso de fônus coláticos e perbólicos. Hiperbólicos que infusão de anatomia de onda, eles estão combinados ali. O nome é feio, mas isso é um trabalho muito recente. Basicamente, quando ele fala de fônus coláticos e perbólicos, ele fala assim, olha, esse material funciona como uma região de onda. Por que isso é importante? Quando você quer fazer uma média estrutura, um de chama, você quer confinar a radiação, o que você faz? Você coloca dois materiais, ponte de reflação diferente, constrói várias camadas e vai criar essa rede estrutura. Ponte de reflação diferente e ele consegue combinar a radiação. O BN é o material mais firme que consegue fazer esse mesmo tipo de confinamento. Com 25 anos, tem duas regiões de espectro que o BN consegue fazer isso. Então, o que eles estão falando? Olha, então se eu tenho um dispositivo desse jeito aqui, eu tenho o melhor mistrado possível pro grafeno que é o BN. Porque tem um milhão de trabalho que ele traz, que mostra que o grafeno tem altíssima mobilidade em cima do BN. Propriedades maravilhosas. Junto com isso, eu tenho o material que está aqui dentro, que está funcionando como um ambiente de onda. Então, eu consigo confinar a luz que eu consigo fazer o nosso corpo. Esse artigo de 2017, do ano passado, está propondo esses... Eu vou ter ele da frente, não fica muito feio, mas ele chama de raio-merbólico, opo-eletrônico de base, ou seja, dispositivos, opo-eletrônicos, feitos com materiais hiperbólicos, que são os caras que conseguem combinar a radiação. No meu trabalho hoje, eu estou tentando provar que o palco faz a mesma coisa. Só que, eu vou se diferenciar. Então, a ideia é essa. A gente só consegue mostrar que essas propriedades são impossíveis usando o nosso papel de topique em primeiro. É a única técnica que consegue sondar esses módulos coloritônicos, com esses fomos polares para fazer essa confinação de radiança. Bom, eu acho que é só isso. Númeras perguntas? Obrigada pela atenção. Então, o que eu vou pensar tem que ser acima de 600 e quantos centímetros? Acima de 650 até 2.000 e 1.000, com muita boa vontade. A gente é capaz hoje de fazer medida, né? Porque eu acho que é o sistema. Mas então, pelo que eu digo, a técnica da verdade, é que a própria luz, que eu vejo, é mais intensa que é uma fonte convencional. Muito mais intensa. E além de mais, sempre vai feitar a onda. E a onda, a sondra com a sondra com a sondra. E tem outra. Outra que é, assim, para a gente falar de 2D, que eu acho que é mais importante, é que essa sondra metálica, ela vai sempre excitar ondas radiais concêntricas que vão propagar nos permissos do material. Então, se ele é metálico, já vem indicado e vem com a sondra. Se ele é um material que tem uma constante gerética negativa, ele pode suportar, claro, você vai pontuar. Então, a sondra sempre vai ter essas ondas que vão ser, que vão colocar a onda no sondra no TEP, nem para ver que ele é localizado. Então, ela olha lá, com a sondra de uma nova, e ela vai lançando essas ondas. Ou com o seu servidor, se não quer essa. Bom. Gente, assisto, mas, é, não tive tempo aqui. Eu explico o sistema. Bom, no grafeno, quando a gente fala no manipulador, eu gosto de mostrar as imagens, se a gente fala no manifesta, é manifesta mesmo. Então, ó, esse foi o primeiro trabalho de titulação de grafeno, usando essa técnica. Essa onda de diferença é feita do laser, fora do síndrome. Então, ó, a gente está incidindo uma radiação de 11,2 m³ no síndrome vermelho. Quando você vai dar a imagem, a superfície do grafeno, está havendo ondas, refletindo a superfície, com comprimento de onda de 200 anos. Essas ondas aqui, então, é essa radiação que a onda está excitando, acoplada com os elétricos e deixando de plásticos. O grafeno, plásticos com plásticos com plásticos, porque a luz é acoplada. Isso foi emissão de grafeno, 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 imônes, nanonúculos, inflês, não é? Isso tem tudo muito estudado, isso é muito louco, todo mundo olhando para essas coisas, e o que acontece é que vai para isso tudo, você não se coloca um em cima do outro. Ele tem vários efeitos de ocupamento, é basicamente descontentável. Na pesquisa, vamos dar até essa... Tem muita coisa para ser feito, Vamos ver se tem alguma coisa que ele está mostrando a esquerda. Ó, então aqui ó, eu vou acertar no seu ambiental, a gente tem dispositivo, o que é que aqui ó? Aqui é o grafeno em cima do tabu. O que é que ele gosta de ser nanos que vai fazer a escopinha? O grafeno aqui ó, ele tem menos dois vírus, mas com essa pontinha, olha eu posso sondar, o que acontece? Como tem só tal, ou essa curva verde, eu posso sondar, o que acontece na região onde eu tenho grafeno em cima do tabu, essa curva azul. E posso fazer transporte, e ver o que acontece quando eu tinha tomado. Desculpa. O que eu perguntou, você vê a área de abundância, né? Então, é que a área de abundância, a gente vê dispara a mim. a luz espalhada. Tem um artigo que mostra que pra esses casos de um osculador mais forte, isso pode ser comparável com a absolvância. O nosso espectro de... a nossa fase é comparável com a absolvância, não com a reflexão. Mas se você joga a música e a prótese é a nossa... Espalhada. É. É. Mas não é repetido, né? Porque uma parte é a nossa... A reflexão é assim, você incide, você incide com esse ângulo e a reflexão total. A nossa não. A ponta vai ser iluminada, tem um campo ali na ponta da ponta, que interage com a amostra, e essa luz é espalhada. Aí a gente pegou aqui, mas é pra filtrar só o que vem na ponta da ponta. Então, é mais insolução do que a intenção. Não é nenhum e outro, né? Não é... Não é direto do AVL. Um pouquinho diferente. Tanto que não é um chintezinho que eu posso falar. Não é em uma relação direta. Não posso comparar com a posição da identidade. Mas tem alguns materiais, por exemplo, que são os polímpicos, que é o que tem muito forte equilíbrio, que é o que tem muito forte equilíbrio, que é o que tem muito fraco, você não tem que normalizar direito. Ainda não tem uma combinação muito... A nossa... O espectro de nos espalhar não corresponde exatamente com a absorção, pouca absorvância, mesmo tendo os mesmos fichos, que são no mesmo ambiente. E nem mais o quê? É uma pergunta. A gente não tinha uma dúvida. Em perma técnica, não deu um ponto total ainda. Não tinha certeza. Eu acredito que uma dessas diferenças é quando os únicos rastros estão interagindo o tempo todo e gerando inscrito mental com essa confusão todo. Dependendo da intensidade, da gravidade, a ação que você está usando dentro da frequência, dependendo que você pode estragar a moscra, tem uma certa... uma banca que você pode estragar a outra que você não pode ajudar. Olha... A gente não consegue... Não, não... Você não consegue... Não consegue, não. Não conseguimos estragar a moscra. Assim... Não é igual um laser, você pode queimar a moscra, não. Tá? Até porque... Claro que o peixe incide um pouco na moscra, mas ele é mais rapidamente assistido na conta do FM. Na hora que a ponta toca, que ela faz aquele... Aquele voluminho ali de radiação, ele interage com a amostra. E também não tem que ter estado suficiente pra tomar uma amostra igual a moscra. Tanto que tem experimentos feitos com laser, de quando a moscra, esse sim pode poder tomar a amostra. A gente consegue medir polímpico 6 nanômetros sem tomar um... E dá pra saber se está torrando, né? Porque se vai... Se você está medindo ali a ligação química não, você não vai torrar a amostra desse quadro. Isso é uma amostra. Isso é uma amostra. Também se medir célula, vírus... na amostra da amostra. E aí... E aí... E aí... da amélia... Vou ficar aqui mesmo na condicionada. Me parece uma opção. Bom... Já está falando aqui, né? Como eu vou falar aqui? Um dos desafios dessa linha atual... Um, dois, né? Mas esses são os dois mais... mais e mais... mais que a gente colar no tempo. O primeiro é... É uma técnica muito boa na aplicação biológica. Trazer os biólogos à comunidade, com os problemas dele pra época, pra usar a técnica, é o desafio. Porque, olha, a gente está no curso de física, falando com físicos, e a maior parte das pessoas não estão nem ouvindo falar sobre isso, não é uma espectroscopia, né? Então, assim... Claro também que é uma técnica boa. A gente está formando comunidade científica. Então, é difícil também fazer o cientista entender que o caso dele não é um caso humano. Por que você ganha um outro caso humano? Por que você está ganhando um caso humano? Nem tudo precisa de nanospectroscopia. Não aparecem muitos casos pra gente que é que o FLE convencional resolveria. Por isso que a gente controla. Pra fazer com o símbolo. Pra fazer com o símbolo. A gente controla agora, grandão, microscópio, e vai fazer FLE com o símbolo. Então, fica bem tenso. Porque nem todos os problemas na nanospectroscopia pode resolver. Inclusive, se você for vendo aqui com materiais 2D, aparecem outros efeitos na nanospectroscopia que não aparecem com o FLE convencional. Então, você tem que se perguntar pra que eu quero dizer que usar uma anotação. Essa é a pergunta. E dois, sua amostra compatível com o FM, né? Porque essa amostra não pegou o foco. Você pode chegar e colocar o leves de cima. Se sua amostra não for compatível com a planta do FM, na nanospectroscopia e na nanospectroscopia Se eu quero facilitar a ponta para ser... Desperto? Aí você faz o FLE convencional. Esse é o ponto, né? Por isso, eu não vou colocar a FLE convencional. O Luga tá falando a uma pessoa que tá fazendo ainda hoje, no cenário, é que eles estão fazendo as pontas, né? Essas pontas, elas têm um ponto de metálico muito sensível. Então, toda vez que eu quebro essa antena, acabou. Aí eu tenho que trocar a ponta, fazer todo o alinhamento ótimo de novo. Então, quando você tem alinhamento e uma quebrou a FLE, é mais fácil, né? quebrou a ponta, você troca a ponta, e as pontas são pacíficas. Então, a pergunta é... E é difícil você explicar isso, como você tá formando como dados científicos, as pessoas estão conhecendo alguém que pode ser feito que o mandando a sala com a chuva. Todo mundo é pacífico? estudante físico, estudante físico, né? Engenharia também? Engenharia também? Faz logística? Engenharia física também? Legal. E o resto? que você tem que fazer? O que você acha que vai ter isso aqui? Não, não, não. A água é a câmera. Ah, tá. Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Não. Não existia, não existia, não existia na nossa época. Se tinha, devia ser só em saltar, tinha somado? Não tinha somado. Tem muito tempo, não. Tem muito tempo, eu queria. Esqueci. Acho que é um dos dois pais em três cursos de lá. Como aquele? Sabe quando está perto do Rio de Janeiro, existe? A gente vai em saltar. Mas tem pouco tempo, não é? No ar, que era em saltar? Dois minutos a ser. Eu acho que tem quase 10 anos, sabe? No ar. 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 Agora tem. No ar. 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 Acho que é uma estratégia. Agora, se pensar na dificuldade de informar as pessoas, esses entrou aqui pra nós, ela tem ansiedade na moção, ele tem удобizado kelvininha, que dura pra ver essapresa. E aí